Vamos aos destaques também do líder em credibilidade, o jornal Dia. Piauí é o terceiro estado em número de mortes relacionadas ao álcool, João Magalhães. Que história é essa? É isso mesmo, uma reportagem assinada pela jornalista Emily Alves, que mostra aí os reflexos do consumo de álcool no Brasil. Após a pandemia, inclusive, houve um aumento no número de mortes. Vou te falar aqui que a reportagem cita que em 2022, por exemplo, foram contabilizados 1.282 óbitos, mortes atribuíveis ao álcool. Quais são esse tipo de morte? Primeiro, doenças relacionadas ao álcool, por exemplo, doenças no fígado, enfim. Transtornos mental ou, de repente, algum tipo de transtornos comportamentais, também são associados ao álcool. E questões de agressões, agressões físicas, enfim. Que levam até a morte, também, por influência do álcool. É um dado grave, né, Natan? Mostra o Piauí nessa terceira colocação no país. Infelizmente, é uma situação que precisa ser alterada. A reportagem trata de todos os números. No Brasil, por exemplo, o número de mortes chegou a 38,9 mortes por 100 mil habitantes, né? Houve, de fato, um crescimento nos últimos anos. É, de fato, uma situação que o poder público, né, também, e toda a sociedade precisam ter um olhar mais atento para ver se a gente muda essa realidade. O consumo de álcool, né, muitas vezes leva a um destino muito triste, como é o caso das mortes. Seja por acidente de trânsito, que também está no índice aqui, mortes associadas ao álcool. Seja por agressões, né? As pessoas embriagadas acabam se envolvendo em brigas, enfim. Além, claro, desses transtornos comportamentais, sem falar nas próprias doenças, que sofrem aí um impacto muito grande do álcool. A gente está falando de hipertensão, a gente está falando de doenças no fígado, enfim. Todo esse tipo de situação está envolvida aqui nesse relatório, que a reportagem do Jornal Dia traz com muitos detalhes, na página 5. Mais destaques do Jornal Dia, a Universidade Federal do Piauí lança concurso com vagas para Teresina, Bom Jesus e Picos, viu? São 11 vagas para o cargo de professor, contratação imediata e cadastro de reserva. Eleições, Piauí já registrou 307 denúncias de irregularidades eleitorais. É o aplicativo Pardal, João Magalhães. Isso mesmo. A gente está com um mês, né, Nathanael? Começou a campanha eleitoral, efetivamente, foi no dia 16 de agosto. E o Piauí registrou aí 307 denúncias de supostas irregularidades eleitorais registradas aí pelo Pardal, aquele aplicativo que o cidadão baixa em seu celular e pode apresentar denúncia. Dessas 307 denúncias, a gente quer destacar apenas que a cidade de Cabeceiras do Piauí é a que registra o maior número de denúncias no estado do Piauí. São 33 lá em Cabeceiras do Piauí, Parnaíba vem em seguida com 32 denúncias e depois Teresina com 30 denúncias relacionadas aí a supostas irregularidades eleitorais. A gente sempre cita que a justiça não tem como estar presente em todos os lugares, então o cidadão tem que contribuir, tem que colaborar apresentando a sua denúncia e o aplicativo Pardal é um meio muito eficiente. Você baixa o aplicativo em seu celular, a partir daí viu uma irregularidade na propaganda, viu alguma atitude suspeita, encaminhe essa denúncia à justiça eleitoral por meio do aplicativo que com certeza ela vai ser apurada.